E aí, vocês gostaram desse vídeo aqui, mano? Satisfação, muito obrigado. Vamos que vamos. Mas agora a gente já vai mandando o salve aqui, ó. Que as pessoas estão pedindo. Isso é muito da hora. Que nem os caras, às vezes, não recebem o salve. Tem uns que pedem mais simples, tem outros que pedem, pelo amor de Deus. No caso, esse daqui pediu simples, eu vou mandar. O Guilherme e o Matheus. Mó satisfação, meu mano. Pedindo pra mandar o salve aqui, ó. Fora dessa brisa. Manda salve com palminha. Valeu, Juliano Silva. Tamo junto. Mó satisfação, você sabe que a gente tá aqui pra ser bonzinho, não pra ser cruel. Por isso que pediu pra mandar salve, já vou logo mandar, é o low de Gabriel. Muito obrigado, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. É nóis, até o próximo. E aí, você não aguenta ver se eu não meu pé, você parecia até meu polegar de poder. Eu não fio, porque você sabe que o sonho é vizinho, eu sou um só com a mim. Aí, eu mando sem engano. O Guilherme, o Bispo já tá te procurando. O Guilherme, o senhor é nacionalizar, te deixo não apiar. Porque você sabe que o cristal é vizinho. Aí, o Flux não pode te chutar, mas o pau de dirijo. Minha rima é de pouco e por quê? A opinião da plateia vale muito no Sivov, já a sua opinião não vale 1,99. Eu uso droga e eu assumo, só que eu uso droga e eu pago meu consumo. Minha opinião não vale 1,99. Esse é o bagulho que é muito bem legal, por isso que ele se envolve. A minha não vale 1,99, a sua é menos do real. Demorou, sou inteligente, eu sou o hip-hop, pode chamar de 50-70. Aí, ele já errou, essa é sua queda. Você foi ganancioso e eu aceitava moeda. Você tá ligado, vamos ser franco. Desde quando o UF-27 era branco. Olha só, conseguindo agora, olha, irmão. Fazendo minha rima, já te caldo na sessão. Desde quando ele era branco, a ideia já anda. Olha a cara desse branco, fecha aí, ô rei de Wakanda. Você deve tá brincando. Sinceramente, sabe que eu já vou te assassinar. Aê, você tá ligado, mano, sem caôs. Calvador, o carnaval já passou. Ele não entendeu o meu amigo. Você já pode tirar sua fantasia de bandido. Demorou. Eu falo do rima na hora. O carnaval já passou. Você tá drogado até agora. Que porra. Mano, que eu explico pra você primeiramente. Parabéns pelo seu lindo bebê. E pode falar, mano, que aqui eu vou... E vai. Ah, ah, ah. E você até falou. Pra mim uma parada da hora. Ela falou bagulho que eu vou ter que dizer. Agora, ela disse parabéns para o bebê. Vou ficar quieta aí na placenta. Ele rima melhor que você. Mano, você sabe que essa é a situação. Tô te batendo porque essa é a situação. Que truta não convém. Não foi pro nacional. Pro ser isso é horrível. É que lá ele só aceita MC de nível. Já você lá é Jorge Mário. E o mental dele é de nível primário. Aê, família CEPBET. Nacional aceita MC de nível. Com nível na internet. Aê, Jorge Mário estraçalha. Quando eu fui pra milha, fiquei lá dois, três. E ganhei várias batalhas. É você que tá falando. Isso eu nunca vi, viu? Como é que você aqui tá panguando? Aê, você é uma piada. Lá ganha várias batalhas. Aqui onde ele mora, não ganha nada. Aê, já disse a mulher. E quem não passa toda de drac. Você mandou é dar rolê. Depois que eu te matar, você ainda vai fazer um suicídio. Você só bota fé em batalha quando vê vídeo. Cala a boca que eu não tô falando de vídeo. E agora aqui você vai cometer suicídio. Porque você não passa de um otário. Né, vídeo? Você é o tipo que chora. Direto nos comentários. Aê, você não tem a disciplina, pode pá. Me procura no Face, cê vai me ver opinar. Eu não falo nada, não sou aqui nem você. Porque eu colo na rua, as ideias é proceder. Me procura no Face, por isso que cê não compete. Depois que se vir falar que eu que sou de internet. Não é internet, ele aqui relaxa, não é internet. Mas quando ele rima, o nível é baixo. Demorou, demorou. Isso é roda cultural. Batalha do Cádio, o que vocês querem ver? Sim, sim. Isso é roda comigo. Esse CVC que hoje em dia é muito falso no Ferra. Manda a mão, toma tudo, depois puxa um grito de guerra. Manda a mão, toma tudo, depois puxa um grito de guerra. Manda a mão, toma tudo, depois puxa um grito de guerra. Não tem a mão, toma tudo, depois puxa um grito de guerra. O, 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 o. De corpo mais E no fim. Vai me dar Louradadina, que alergia MC ruim. Então Louradadino, são quatro elementos. Percebi que além de MC, ele é dançarino. Eu sou dançarino mesmo, pois essa p**** também é break. Cê sabe que nessa parada rima até amanhã. Porque agora, mano, eu falei que eu sou Louradadina. Cê não me aguenta bem se você for fazer grão. Você tava lá há cinco anos, vendo as batalhas de Pelé e Marciano, não, você tem dois anos até, eu falei dele, não falei de você, fica quieto aí atrás. O mesmo lugar que você também tava lá, 2017 na moral, você lá na plateia, eu represento esse filho nacional. O que tem uma conta que serão função, é que você sabe o que se fez, irmão, do seu filho lá chorando, e o meu amigo sendo campeão. Pode fazer um escravo, hotel, você deixou ele com o pau do fome, eu morro no fome, eu tenho uma prisão, eu só comemoram minha própria conquista. Eu vou com uma papá, por um moleque sem golpe, o seu que roubou o nome, chame de super esse golpe. Eu vou com uma papá, por um moleque sem golpe, acho que não pego, o que é que faz ver? Qual super hip-hop neguinho, o que tomou o pau pra mim foi chorar no camarim? Eu vou com uma papá, por um moleque sem golpe, eu não tenho resposta, acusa de decorado, tá bom? Gente, você falou que eu não sou mulher, tá bom? Olha, eu só vou te deixar careca, já que eu não sou mulher, bota a mão aqui na minha xereca. Aê, 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 tu quer desfaciar? Eu não tô entendendo, bota a mão na xereca e minha mão saiu fedendo. Mão de meu garante, agora eu quero que você bata de frente. Eu falo que você não tem moral, o rapa tá aqui no toque, pra tentar o pau. Diga, meu grito é inferior Mulher louco, eu fico em chupa dessa Se era difícil, mas tá fácil demais Basta bater o lado e já dá pra tocar Olha só, olha só, olha só Se é falha do sistema, já digo quem diria Sou falha do sistema, vão com a brecha que o sistema queria Vou, 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 vou Penta, bora, vou ter, já vou passar Se você tem alguém a bifeza, tá chamando da ceta Mas se eu não sou louco, você fica pra trás É uma lápis, o play aqui sai O beat é do rap, sempre é de aliado Mas se o beat é trap, tô vingando de abraço O que é louco, fica do impor bem, meu aliado O que é louco, é trap de arrasa Pode escrever o mar, espero lá do meu estado Mas o bagulho é louco, que a rima aqui é rara E hoje você aprenda, os pés de bagatá Falou, 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 só não conseguiu fazer Não precisa esperar lá, eu tô aqui pra resolver Ele não tava gostando no ES e disse eu sei Qual ES você tá falando, aquele que eu te carreguei? Aê, sem maldade eu sou sensei Só que essa rima cê falou pra mim que ia mandar E eu lembrei Eu não entendi esse cara Que acha que tem rima rara Lá cê paga de amigo e aqui cê joga na cara E aí, maluca, eu faço freestyle Panela é Carlos Montina, quem carrega é o Cesar Trale Olha como esse mano faz de tudo pra ser campeão Eu só tô te atacando, cê que leva pro coração Aê, eu faço isso aqui na função Você não ganha um round, cê que não cumpra o seu obrigação Cala a boca, cê acha que assim cê vai ter alguma conquista Cê tá vendo eu de jaleco trabalhando como cardiologista Pra levar pro coração Ô seu cuzão, eu tô batendo racionais Porque meu estilo é ser função Mas pera, pensa nessa ideia Se cê fosse cardiologista talvez tocasse o coração da plateia Cê sabe o Instagram é criativo BPM tocando, isso é meu batimento cardíaco Eu toco no coração da plateia Mas aqui você se fode Diferente de você que só toca nos iPod E aí, maluco agora na improvisada Ele não manda improvisada, então iPod manga decorada Mas iPad eu valei Aí que você perde Sabe por que meu mano, cê fecha com pro-ed Eu trapo todo dia, você é um nerd Por isso que eu comprei iPod Já você pra sua mãe, iPad O iPad, meu camarada Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Aqui quem tá falando é TH do Rimas Elaboradas Uma satisfação Feliz ano novo pra você, meu camarada 2021 tá chegando aí com tudo pra gente poder trabalhar Fazer aquilo que a gente não fez em 2020 Porque eu não sei vocês Eu entrei em 2020 cheio de projetos Aí veio o Covid, acabou com os meus projetos 2021 é um novo ano Vamos ver o que vai acontecer Já vai começar do jeito que eu não esperava Tem um apresentador de um canal de rima Que vai rimar no duelo de MCs nacional E a gente vai esperar essa parada aí, certo? E agora a gente vai falar sobre pessoas que foi mexer com MC errado E se lascou, mano Porque tem dessa, tá ligado? Às vezes você vai mexer com a pessoa E você não sabe quem ele é Aí você mexeu Putz, não era a pessoa certa pra você tá mexendo, mano Mas vamos que vamos que dá rima A gente nunca foge Então bora de vídeo aí É nós que tá pouco